Olha, um comerciante da expansão do Setoró está dormindo dentro da loja para evitar furtos. Dá pra acreditar? Ele conta que o estabelecimento já foi arrombado duas vezes, fora as tentativas de entrar no local, viu? Na última vez, as câmeras registraram a ação de pelo menos oito bandidos. Dá uma olhada. Mais uma tentativa de furto nessa madrugada. Pedi pra arrumar essa porta já umas cinco vezes e, pelo jeito, hoje eles quebraram de novo. Conseguiram quebrar o trinco da porta. Conseguiram quebrar o reforço que nós colocamos e conseguiram quebrar as fresas da porta. Você pode ver que a porta está meio aberta. Amanhã vou pedir pro serralheiro vir arrumar de novo, ó. E é isso. Complicado. Já estamos envazendo a loja. Aqui estava cheio de bicicleta. Aqui, aqui. Você pode ver as marcas dos pneus. Os nichos que estavam ali. As mercadorias. Deixamos mais mercadoria lá atrás, com medo deles entrarem. Essas são bicicletas de clientes que deixamos aqui. Vou colocar lá dentro. Aqui eu guardava os produtos, né? Então é isso. Sensação de medo, angústia, impunidade. E hoje eu vou dormir mais uma vez aqui, né? A que ponto esse comerciante chegou, né? A gente tem que dormir dentro ali da loja dele pra evitar novos furtos, inclusive correndo um grande risco. Dá só uma olhada nisso. Nós vamos acompanhar também aí a segurança nessa região, né? O que a Polícia Militar diz sobre patrulhamento ali naquela região, porque não é a primeira vez. E os criminosos estão fazendo, de fato, uma verdadeira festa dentro dessas lojas aí, viu? Que a Polícia Militar diz sobre patrulhamento ali naquela região, né? E aí O que é isso?